O presidente Jair Bolsonaro recuperou-se da cirurgia de retirada da bolsa de colostomia na unidade de terapia intensiva do hospital Albert Einstein em São Paulo. Segundo o boletim médico divulgado pela equipe do cirurgião Antônio Luiz Macedo, às 17 horas, o presidente da república permanece estável, sem sangramento ou qualquer outra complicação. Ele segue em jejum oral recebendo analgésicos para dor e hidratação endovenosa. O presidente sentou-se hoje em uma poltrona e fez exercícios de fisioterapia respiratória e motora, com bom desempenho. Segundo informações prestadas pelo porta-voz da presidência da república, Otávio Rego Barros, Jair Bolsonaro movimentou-se na própria cama, pedalando uma espécie de bicicleta portátil. O porta-voz informou ainda que os médicos avaliaram que a evolução foi bastante positiva em relação às outras duas cirurgias às quais o presidente se submeteu. Segundo Otávio Rego Barros, Jair Bolsonaro reassume a presidência da república amanhã, às 7 horas da manhã. Ele será transferido para o quarto, onde poderá receber ministros e despachar em um gabinete provisório montado na antessala do apartamento. Naturalmente, nós tentaremos evitar que esses despachos se façam de uma maneira rotineira, que possa vir a cansá-lo. Afinal, é um homem que superou uma cirurgia de 7 horas e não apenas uma, é a terceira cirurgia. A retomada da dieta via oral ainda depende da evolução clínica do presidente. A equipe médica informou que ela será feita paulatinamente e no momento oportuno. Jair Bolsonaro permanece na companhia da primeira-dama Michele e do filho Carlos.